Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A qualquer momento, o trânsito ainda não está congestionado, o trânsito tranquilo, mas a tendência é piorar por conta da chuva. Ontem, o trânsito foi mais de 100 quilômetros de congestionamento por conta disso, porque muito semáforo apagado, muita gente aí tendo que dirigir com mais segurança, reduzir a velocidade por conta da chuva. Então, já já eu volto com mais informações, Dudu. Nós estamos vendo imagens de ontem da chuva também, que causou diversos transtornos para quem vive e mora aqui em São Paulo. Agora, atenção você, quando eu vinha de madrugada pela Marginal, alguns galhos de árvores na pista. Então, você de casa, tome muito cuidado. A nossa prestação de serviço, o Márcia Dantas, já tem acidente registrado em São Paulo nesta manhã? Por enquanto, a gente não tem registro de acidentes, nem acidente grave, muito menos acidentes pequenos, mas é sempre bom ter um alerta, uma atenção. O que a gente tem é já registros de pontos de alagamento. Existe um ponto na Avenida Nações Unidas, em Santo Amaro. Também tem na Marginal Pinheiros, próximo a Interlagos, ali no finalzinho já da Marginal Pinheiros. É um ponto que sempre alaga. Então, é bom ficar realmente aí atento para esses pontos de alagamento e evitar passar com o carro por esses locais, né? Porque pode ser um risco muito grande para o motorista, Dudu. Obrigado, Márcia Dantas. Pelas informações, vai acompanhando o Prioridade para você voltar a qualquer momento. Márcia Dantas. Pessoal.